Toda família tem um sonho. Bom, o nosso é que os meninos estudem fora. Então hoje a gente vai descobrir como os investimentos podem te ajudar a chegar lá. Bem-vindos a mais um Necton Fit. Hoje eu tô com a Chi, do Macetes de Mãe. A gente vai bater um papo super legal sobre planos e sonhos da família. Chi, conta aqui pra gente, nessa sua rotina, como que você lida com os investimentos, com o dinheiro? Dá tempo de pensar em tudo isso? A Chi mãe, a Chi empresária, a Chi investidora? Carol, não dá. Sendo muito sincera com você, já tem um tempo que eu tenho plano de me organizar melhor financeiramente. Eu guardo, guardo o dinheiro. Não vou dizer que eu não guardo, eu consigo guardar direitinho. Mas eu sou aquela pessoa que guarda o dinheiro na poupança. Por quê? Porque eu não tenho tempo de parar pra entender, pra pensar, pra descobrir o que é melhor. Eu fico perdida e naquela eu vou meio tipo, vai aí mesmo que é seguro. Já conhece, né? Porque não dá, não sobra tempo. E é uma coisa que eu preciso estudar, eu preciso entender. Não posso sair arriscando. Então eu vou lá naquilo que é mais seguro. E conta pra gente, Chi, você tem sonhos em família? Tenho. Qual o principal? Na verdade, assim, a gente acabou de realizar um enorme sonho que a gente tinha, que era a compra e a reforma de uma casa. Esse sonho está sendo realizado com muito prazer, muita alegria. Mas fora esse, a gente tem outros, né? Uma coisa que eu gostaria muito, assim, é que meus filhos estudassem fora. São dois, né? São dois. Mas exigiam um planejamento bem bacana. Exatamente. Fizessem faculdade fora. E pra ser bem sincera, a gente até tem um sonho também de uma aposentadoria, daqui a um tempo, morando fora do Brasil. Mas agora, o nosso sonho pós-casa seria ter esse dinheiro pra poder fazer com que os meninos estudassem e fizessem uma faculdade fora do Brasil. Hoje a gente vai bater o papo com a Renata e ela vai ajudar a gente, né, nesse sentido de que a gente não tem muito tempo pra ficar pesquisando, ainda mais, sendo mãe. Vamos lá, porque eu tô precisando mesmo, gente. Eu preciso de alguém bem didático pra me ensinar. Não, a Rê é demais. Vamos lá conversar com ela. Vamos. Bem, estamos aqui com a Renata, a nossa especialista da Necton. Acho que chegou o momento, Chique. A gente pode perguntar sobre como a gente consegue realizar os sonhos da família. É possível? Com certeza é possível, muito possível. Não, eu vou aproveitar mesmo, tá? Por favor. Porque eu não tenho tempo pra aprender fora este momento aqui. Por favor. Tava conversando, né, aqui com a Carol, falei que um dos nossos sonhos lá em casa é que os meninos façam faculdade fora. Só que assim, uma coisa é você sonhar com algo que vai acontecer daqui não sei quanto tempo e aí você não pensa muito agora no dinheiro. Mas a gente percebeu que precisa fazer, né? Já pensar nisso. O que a gente pode fazer pra se preparar pra isso? A gente tem que ter um certo planejamento, né? Então eu vou começar aqui falando dos passos que a gente precisa seguir pra tentar construir um planejamento pra conquistar os objetivos. Por exemplo, estudar fora, né? Então primeiro a gente precisa ter uma visão ali do nosso orçamento pessoal, né? Então da nossa organização ali pessoal. Relacionar os nossos gastos, né? Então assim, eu costumo dizer muito assim, pega um papel e uma caneta, você não precisa de mais nada. Você precisa de um papel e uma caneta. Relaciona lá. Tudo, escola, convênio médico, todos os seus gastos pra você ter uma ideia de quanto que você gasta. Aí sento eu e o marido pra fazer isso junto. Ah, de preferência. Ah, de preferência o orçamento familiar, né? Não cada um faz o seu, os dois sentem e fazem o seu. Não, vocês também podem fazer cada um o seu e aí o quanto que sobra de cada um ou não sobra. Onde a gente vai atuar? A gente vai atuar no que tá mais. Por exemplo, putz, relacionei os gastos e vi que gasto mais do que eu ganho. Aí você precisa atuar primeiro nisso. Então vamos encaixar aqui os gastos dentro do salário. Feito essa relação, a ideia é buscar diminuir dívidas, né? Zerar dívidas pra parar de pagar juros exorbitantes, né? Pra cartão de crédito, a gente que mulher, né? Costuma ter cartãozão e a gente sabe como é que é. Então assim, vamos buscar zerar dívida de cartão de crédito. Zerando dívida, a gente passa pra começar a olhar o que a gente tem de sobra, né? Zerei dívida, tô gastando menos do que eu ganho. Tá me sobrando alguma coisa? Quanto que tá me sobrando? Vou construir uma reserva de emergência. Tá, eu me encaixo aí. Não tenho dívida. Que bom. Já evoluímos então esses dois passos. Não tenho dívida, né? Não gasto mais do que eu ganho. Ótimo. Eu tô aí, nesse ponto. Vamos construir uma reserva de emergência então pra que você possa concluir os seus objetivos sem se preocupar com o dia de amanhã, né? Então pra isso a gente precisa ter uma reserva de emergência. A reserva de emergência, a gente costuma dizer que você deve ter guardado por volta de 6 a 12 meses ali no seu custo mensal. Então esse seu custo de vida mensal, pega 6 meses, põe ali numa caixinha, vamos guardar. Que é o da família no caso. Exatamente, que é o da família. E aí poder começar a pensar em planejar os objetivos ou criar o hábito de investir para objetivos, para aposentadoria, enfim. Qual é o objetivo mesmo de cada um? Aí a gente começa criando esse hábito de investir para primeiro um objetivo que tá mais fácil ali, viajar. Ou estamos no foco aqui do seu objetivo, que é mandar os filhos estudar fora, né? Então eu trouxe um cálculo, um planejamento aqui pra gente poder construir, materializar mais essa ideia. Com números a gente consegue visualizar melhor. Exatamente, exatamente. Eu já vou pular direto pro seu objetivo, depois a gente entra em alguns outros aqui que acho que pode fazer sentido pra muita gente que tá nos assistindo. Pra mandar o filho morar fora então. A Shirley tem um filho de 10 anos, é isso, Shirley? Oito. Oito anos, desculpa. Oito anos, exatamente. Então a gente tá fazendo um cenário aqui de 10 anos investindo pro seu filho, quando ele tiver 18 anos, poder ir pra fora. A gente fez um cálculo de uma universidade nos Estados Unidos de mais ou menos 15 mil dólares por ano, o que dá hoje em dia em média 60 mil reais. Ano, durante quatro anos, 300 mil reais. Então a gente considerou pra isso uma cotação de dólar de 5 reais. Se você não investir nada, em 10 anos você precisa juntar 2.500 reais por mês pra conseguir essa soma de 300 mil. 2,5 por mês, durante 10 anos, pra você chegar nos 300 mil que são necessários. Aí vamos ver investindo se vale a pena, né? Vamos ver se vale a pena investir ou não. Se a gente fizer um investimento aqui mais na linha do conservador pra 10 anos... Eu sou bem conservadora. Então aí dá pra gente buscar um rendimento aí de 0,5% ao mês. Tá. Considerando um prazo de 10 anos, a gente considera aí com expectativas de mercado, dá pra gente buscar esse 0,5% ao mês durante 10 anos. Você teria que juntar por volta de 1.830 reais por mês. Então os 2,5% caem pra 1.830 reais. E quais são os produtos desse perfil mais conservador? Daria pra fazer uma diversificação entre renda fixa, fundos de investimento em renda fixa, de crédito... Dá pra gente buscar alguma coisa mais conservadora dentro de algo que não oscile, né? Que não tenha aquela oscilação. Apesar de que pra 10 anos, mesmo que tenha uma pequena oscilação, às vezes vale a pena. É recuperável, né? Porque é recuperável, exatamente, pelo prazo. Então você... Fundos, multimercados, que não são tão arriscados. Dá pra você procurar alguma coisa que busque um rendimento maior sem ter um risco tão elevado, né? E também não precisa ficar na poupança, que tem um rendimento muito pequenininho. E hoje em dia, né? Selic também, enfim. Mas dá pra gente olhar outros ativos de mercado. Eu falei dos 1.830 reais mensais. Mas isso daqui, né? Então você, 0,5% ao mês, que é um rendimento totalmente atingível, plausível, você já reduz em 27% o valor que você teria que disponibilizar por mês. E aí, de 300 mil, você teria 219 mil, que foi dinheiro seu, e 80 mil que foi de rentabilidade. Então esse aqui é onde a gente consegue visualizar realmente a questão dos juros compostos, do juros sobre juros, que faz realmente diferença no investimento, né? Se a gente busca um retorno, uma rentabilidade um pouquinho mais arrojada, de 0,8, que também não é nada de outro mundo. 0,8 dá pra conseguir com risco controlado. Com risco de moderado pra baixo, com risco bem controlado, 0,8 ao mês, o investimento já cai pra 1.500 reais. De 2,5 cai pra 1.500 reais. É 40% a menos. 1.000 reais a menos. E aí você teria o total de aportes de 180, o dinheiro seu, 180 mil, e dinheiro de rentabilidade de 120 mil reais. Aqui a gente buscaria mais, no seu perfil mais conservador, buscaria dentro da renda fixa. Só que aí a gente não vai fazer aquela renda fixa que você pode sacar daqui 5 dias. A gente vai fazer aquela renda fixa que fica 2 anos, 3 anos, 5 anos, porque você só vai usar daqui 10 anos. Você tá fazendo um planejamento. Então ao invés de eu pegar uma renda fixa que vai me pagar 3% ao ano, eu vou pegar uma que vai me pagar 7%. Por quê? Porque vai ficar preso o dinheiro. Tem uma hora. Vai ficar lá 5 anos rendendo esse valor, justamente dando essa magiquinha aqui dos juros compostos durante todo esse período. Então a gente alonga um pouquinho o prazo do investimento e não aumenta o risco, mas aumenta o prazo. O que você fala, ah, mas é um risco porque se eu precisar não vou poder resgatar. Por isso que você tem que ter reserva de emergência. Perfeito. Então elas se combinam, né? As coisas se combinam. Você tem que ter a reserva de emergência pra você poder investir com mais tranquilidade e poder buscar rendimentos melhores. A gente parece tão simples com ela explicando como a gente vai fazer. Não, eu vou falar esse cálculo que vocês vão ficar aterrorizadas aqui. Pras gravidinhas que te seguem, que eu sei que são muitas. Ó, a boca de olho. Ou quem tá planejando, né? Exatamente. Se a gente considerar um bebezinho, uma criança que tá nascendo agora, ou mesmo pra grávida quiser começar a investir, daqueles R$ 2.500 iniciais, aí agora ao invés de considerar 10 anos, a gente tá considerando 18 anos aqui no cálculo. Então, de R$ 2,5 já cai pra quase R$ 1.400. Se eu investir com 0,5 ao mês, cai pra R$ 775 por mês. Nossa! E se a gente investir com 0,8, que no prazo de 18 anos fica mais plausível ainda, cai pra R$ 523 por mês. Esses R$ 523 vão somar os seus R$ 300 mil, sendo R$ 113 mil mais ou menos seu e R$ 190 mil de rentabilidade. Vira! Vira, exatamente. O prazo faz toda a diferença no investimento. Então, por isso que a gente precisa realmente de um planejamento. E eu conseguiria já ensinar um pouco de educação financeira pros meus filhos desde já? Com certeza, com certeza, com certeza. Pros pequenininhos, a gente fala muito de porquinho, né? Eu acho que o porquinho é uma ótima, é uma ótima. Já fiz com a minha filha, porquinho, aí vamos quebrar seu porquinho, vamos lá comprar o que você quer. Então, vai começando a criar o hábito. Tem os jogos hoje em dia também, né? Aquele brinquedinho que é o caixinha de supermercado, que já vai começando a dar essa interação e conhecimento ali dos números, da quantia, do quanto custa. Acho que levar também nos lugares, né? Supermercado, shopping e falar, olha, aquilo custa caro, esse daqui não vale a pena, esse vale a pena. Pra começar a ter noção mesmo do valor do dinheiro, né? Eu trouxe mais duas simulações aqui que eu acho que a gente pode abordar, que é pra quem quer também pagar uma universidade aqui no Brasil, né? Que eu acho que é uma situação mais... Um outro cenário, né? Um outro cenário, exatamente. E talvez mais aí palpável pra maioria dos brasileiros. Então, assim, ainda usando o seu filho como exemplo. Tá. Então, a gente fazendo um cenário de 10 anos, pra estudar aqui no Brasil, em uma universidade aqui no Brasil, a gente considera uma boa universidade, com uma mensalidade de mais ou menos 3 mil reais por mês. Dá 144 mil ao ano. Ao longo dos anos. Ao longo dos anos. Exatamente, ao longo dos 4 anos. Então, aqui a gente tem. Se você não tiver rentabilidade nenhuma, você precisa de 1.200 reais por mês durante 10 anos pra ter os 144 mil. Se você fizer com 0,5%, esses 1.200, cai pra 880. Já é uma bela de uma queda. 27%. E se você tiver 0,8 ao mês, vai pra 720 reais. Cai aqueles mesmos 40% do após-iniciário. Então, já de 1.200, eu vou ter 720 por mês. Vou ter, desse meu dinheiro, 86 mil. E de rentabilidade, 58 mil. Se a gente olhar pro nenê, pro filhinho que tá nascendo agora, pra gravidinha, a gente aumenta esse período pra 18 anos. E aí, a gente vai ter de aporte mensal. Já vou pular direto pro 0,8 aqui, que é o mais possível em termos de rentabilidade nesse prazo longo. E aí, você vai fazer um aporte de 250 reais por mês. E desse aporte, você vai ter dinheiro seu, 54 mil. E de rentabilidade, 90 mil reais. Então, com 250 reais por mês, você consegue garantir a faculdade do seu filho que tá nascendo agora. Sabe o que que eu, pra mim, assim, me chamo mais atenção olhando isso aqui seu? É que eu penso muitas vezes assim, ah, rentabilidade 0,5, rentabilidade 0,5. Não faz nem cócegas. Ai, gente, eu acho que 0 do 0 do 0. Ai, isso não faz nenhuma diferença, qualquer um. Tipo, é pouco mesmo, não vai fazer diferença. Agora, acabei de olhar aqui. Gente, inverte. Exatamente. Inverte o valor completamente. Quanto mais tempo, né? Essa é que falam, né? A mágica dos juros compostos. Então, assim, é realmente algo que a gente consegue visualizar quando a gente coloca no papel, que é esse pouquinho ali de 0,8, que se você for colocar na calculadora no mês, você vai falar, ah, não faz nem diferença. Ao longo do período, se você não mexer nesse dinheiro, olha o que acontece. Você duplica quase aqui o seu capital. E é uma coisa que você explicando, ela ficou bem simples da gente entender. Agora, é importante a gente dizer também que essa rentabilidade de meio por mês, 0,8 ao mês, você não vai ter na poupança. Você precisa de uma casa de investimentos pra fazer, pra buscar uma diversificação que vá de acordo com essa rentabilidade que você pretende ter, né? Ô, Rê, eu vi uma matéria falando sobre pais que estão investindo em nome das crianças. É possível também você comprar ações e ir no nome dos seus filhos e aí você, quando eles fizerem 18, eles que começam a administrar isso. Sim, com certeza. Minha filha tem conta já aqui na NEC, com minha filha. Dura? Tem, tem tesouro direto. Que legal. Já tem um pouquinho de ações. Então, assim, agora as crianças já nascem com CPF, né? Sim, sim. Já saem na certidão de nascimento. Então, tendo CPF, já pode abrir a conta. Você vai precisar de uma conta bancária pra poder transacionar os recursos pra corretora de investimentos, né? E abrir a conta e aí você pode fazer qualquer investimento já em nome da criança. Então, esse, por exemplo, esses 250 reais por mês, você já pode programar no seu banco a transferência automática e ele já sai, que é uma das formas muito boas também de você fazer o planejamento, né? Você considerar esse investimento um boleto, né? Você considerar como se fosse uma conta. Isso daqui é uma conta que eu tenho que pagar por mês. Sagrado, né? Ah, que contas eu tenho? Conta de luz, conta de água, Necton. É uma conta. E dá pra botar no débito já? Dá pra botar na transferência automática. Automática. Vai a transferência pra Necton, já faz o investimento aqui e já fica lá direto no nome do seu filho. Então, aí dá pra até você colocar ele já direto num contexto de um objetivo pra ele. Então, é... Por exemplo, a viagem da Disney, que eu trouxe o cálculo aqui. Olha que legal. Dá pra colocar já o objetivo direto pra ele. Nessa viagem, né, a gente tem aqui o prazo é menor. Então, a gente tá colocando aqui um prazo, fiz o cálculo aqui com um prazo de três anos. Porque eu tô colocando alguma coisa mais ali pra imediata. Mais imediata, é. Então, eu acho que a gente pode falar aí num meio por cento ao mês que ficaria algo não tão conservador, mas como o prazo é mais curto, eu também não posso tomar risco. Uma viagem pra Disney hoje, você precisa de uns 50 mil reais com o dólar atual. Duas crianças e dois adultos. Exatamente. Uma família com quatro pessoas. Família aqui da Shirley, das crianças e dos adultos. Esses 50 mil, se a gente não fizer investimento nenhum, você precisa separar 1.400, 1.388 reais, 1.400 reais por mês. Se você fizer um investimento de meio por cento ao mês, 1.275 reais. Esses 1.275, 46 mil seriam seus e 4 mil reais de juros. Então, já tem um benefício ali. Se você buscar uma casa de investimento que saiba fazer uma alocação eficiente pra você tentar uma rentabilidade um pouquinho melhor, que seria aí o 08, em média, 1.200 reais por mês. Nesse caso, 43 mil seriam seus e 7 mil reais de rentabilidade. Nossa, que super adianto. Já é um super adianto, exatamente. 7 mil em três anos. Exatamente. Então, é algo que a gente pode planejar, pode buscar e os investimentos, a rentabilidade dos investimentos, eles estão aí pra isso, né? Pra contribuir com esses... E esse objetivo super convence as crianças lá no ano. Vamos guardar nosso dinheirinho. Exatamente. Investindo pra viajar, dinheirinho. Aí eles guardam um pouquinho, vocês complementam e aí buscam essa viagem daqui há três anos sem precisar mexer no orçamento familiar, né? Porque, assim, alguma coisa que foi planejada, que saiu um pouquinho por mês, não vai dar aquela pesada. Não precisa pagar juros, né? Sim. Pra parcelar pra frente. Tem muita gente que viaja, vamos supor, eu vou viajar agora em dezembro, só que eu vou pagar em 2021 inteiro. Eu odeio isso. Graças a Deus eu consegui me organizar, me planejar, que agora nas minhas viagens eu pago todas todas antes de ir, porque aí quando você volta você tá sem dívida, porque você... Tá livre pra pensar na próxima. Voltar de uma Disney, tendo feito compras no cartão de crédito e saber que você tem que pagar um ano ainda da viagem. Não, não dá. Então, acho que o caminho é esse, é planejar pra fazer as coisas com mais tranquilidade. Nossa, muito bom, Rê. Muito bom mesmo. Te ajudou, Chi? Muito. Eu quero tirar uma foto disso aqui, vou levar pra casa. Você vai pra casa? Ai, eu adorei, gente. Pra mim ficou tão claro, tão claro. Eu tenho dificuldade com números, sou da área das humanas, né? Então, eu confesso, eu tenho dificuldade com números. Só que eu tô olhando aqui, pra mim tá claro. Claro, tá muito claro. Tirou uma névoa, né? Tirou, tirou, entendi. Agora, Chi, nós teremos um quiz pra ver se você conseguiu gravar tudo que a Rê falou, inclusive... É um quiz surpresa. Passa cola. Passa cola. Não, não. Mas você vai pegar, com certeza você vai pegar. Inclusive, pra quem gostou dos conteúdos da Rê, ela fez um vídeo incrível. No Dia das Crianças, né, Rê? Isso foi, no Dia das Crianças, tem um tempinho já. Trazendo... Foi ano passado. Foi? Quando eu esqueci, foi ano passado. Então, falando sobre como trazer as crianças pra esse universo de investimentos, né? Inclusive, não só esse vídeo. A Rê tem vários vídeos incríveis no nosso canal. Acompanha lá que... Acho que é legal ver o conteúdo todo, né, da NEC. Então, tem bastante educacional lá, pra o pessoal começar mesmo a investir. Eu vou já começar a assistir. É legal, é legal. O canal é muito bom. Então, vamos lá pro quiz? Preparada? Ai, tô com um pouco de toque cardíaco, mas tudo bem, vamos. Não gosto de ser testada. Vai. Vamos lá. Ó, tá tendo até um ranking dos influencers aqui, quem tá pontuando mais. Vamos ver no final da série como que vai ficar a coisa. Valendo 10 pontos. Sua reserva de emergência deve ser proporcional a quantos meses do seu gasto? Opção A, 1 a 3 meses. Opção B, 6 a 12 meses. Ou opção C, 2 a 3 anos. B. 6 a 12. Ah, você acertou. Eu ia, na B, eu já ia te falar assim, não precisa nem me dizer a C. Não precisa nem falar. Tá, tá prestando atenção. Ah, pra C, só os bolos, né, sempre fui. 6 a 12 a gente explicou, né, no vídeo, 6 a 12, porque aí a gente tem ali, de acordo com o objetivo, né. Então, Carol não tem filhos, 6 meses do custo dela é uma reserva de emergência, né. Precisei de um médico, precisei de um conserto de carro, o próprio nome já diz. Em 12 meses, você tem dois filhos, as suas necessidades emergenciais, elas podem ser maiores. Então, cada um faz de acordo com a sua necessidade. Acertou. Esse é o mínimo possível. 10 pontos aí. Agora valendo 20 pontos. O que podemos considerar uma rentabilidade viável com uma carteira de investimentos diversificada? Opção A, entre 0,1 e 0,3% ao mês. Opção B, entre 0,5 e 0,8% ao mês. Ou opção C, entre 1% e 1,5% ao mês. Ficou fácil esse quiz, hein. É, então. A Chi tá fazendo a lição de casa. Opção correta. Entre 0,5 e 0,8% ao mês. É isso aí. Com essa rentabilidade, com o prazo que a gente tem, dá pra buscar essa rentabilidade. É uma rentabilidade que se você procurar uma casa de investimentos que saiba trabalhar pra você, né, que saiba construir uma locação diversificada, é totalmente atingível. Aí, o meio a 0,8% por mês é algo realmente muito palpável. Olha, agora, ó, Chi, você tá com 30 pontos. Quero saber que eu vou ganhar um sinal. Quero saber que eu vou ganhar um sinal. Tô falando de investimento e poupar, né. Agora, valendo 30 pontos. Quando devo escolher ativos com maior risco? Opção A, quando meu objetivo é de curto prazo e preciso multiplicar o dinheiro rapidamente. Opção B, quando meu objetivo é de longo prazo e tenho tempo para atingir meu objetivo. Ou opção C, quando meu objetivo é supérfluo e não há problema em não atingir o objetivo. A gente não entrou muito nesse assunto aqui, nesses detalhes. Mas, assim, eu ficaria, obviamente, eu fiquei entre A e A, C. Mas, como a gente não falou em risco, eu vou chutar C. A C? É. Quando meu objetivo é supérfluo e não há problema em não atingir o objetivo. É, tudo bem. Se eu não tenho problema e se der ruim e eu perder, eu não vou ficar desesperada. Ai, Chia, a resposta certa era B. Quando meu objetivo é de longo prazo e tenho tempo para atingir meu objetivo. É. Ah, lembrei, você falou que às vezes tem essa questão mais longa, então, no que às vezes... Pode oscilar. Sim, lembrei. Verdade. Pode oscilar. Ah, eu busquei o meu 0,8 por mês. Mas eu tive 1,20 esse mês. Tudo bem se no mês que vem eu tiver 0,40. Porque uma coisa vai compensar a outra. E nesse prazo longo, a chance disso acontecer, ser favorável para você é grande. Claro, tudo depende de você fazer a escolha dos ativos que você vai investir lá no início. E esse acompanhamento. Mas ao longo desse período, essa oscilação, ela normalmente é positiva. A gente pode olhar aí até num risco realmente relevante, que é a Bolsa de Valores. Se a gente volta, se a gente olha para trás, a gente vê o quanto os ativos se valorizam no longo prazo. Então, quanto maior o seu prazo, maior o risco que você pode tomar. É verdade. Você falou. E eu, como eu não sou muito dos riscos, eu não prestei muita atenção. Ah, essa parte do risco... Meu cérebro... Inclusive, faz todo sentido, né? Quando a gente olha para investimento de criança, voltando um pouquinho lá no final do nosso vídeo, quando a gente olha para investimento de criança, faz todo sentido você alocar em ativos de risco. Lógico, ações de boas empresas, né? Porque aí você não está olhando preço da ação. Ah, essa ação está cara, não vai mais entrar. Não, você está olhando o valor da empresa. Você está olhando algo que você vai olhar daqui de novo há 10 anos. Bancos, né? Os bancos vão continuar se valorizando, por exemplo. Então, assim, vai por essa linha e a chance de ter 3 vezes, 4 vezes, 5 vezes o seu patrimônio lá na frente só com rentabilidade é muito grande. Vale muito a pena. Peguei, peguei. E aprendendo. Chi, você fez 30 pontos. Você empatou com a Raquel. Até agora, nós temos só uma pessoa que gabaritou tudo. Mas eu acho que eu já fui bem. Mas você foi super bem. Eu acho que você está com um conceito... Porque uma coisa muito legal, o que eu percebo, Aquilo que você já sabe, que você acerta, você não está aprendendo. Eu acabei de aprender, eu não vou esquecer. Porque eu errei, paguei mico e eu gravei, gente. Agora eu não esqueço mais. Anotado. Pessoal, esse foi o Necton Fit de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Se inscrevam no nosso canal, compartilhem. Muito obrigada, Chi. Espero que você tenha gostado e a Rê tenha te ajudado a tirar algumas dúvidas. Adorei. Eu também adorei. Até a próxima e não esqueçam de acompanhar a gente por aqui. E aí 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 E aí